Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Onde assistir Alagoas NASSR ao vivo hoje? 24. Cristiano Ronaldo e Talisca jogam? Saiba a programação, escalações e onde assistir Alagoas NASSRX Alagoas. Gueda ao vivo pela Copa do Rei Saudita, para se classificar para a decisão, o Alameda NASSR vai para o confronto com força máxima, e contará com o apoio de sua torcida, que verá Cristiano Ronaldo fazer história.